Aí galera, ó, vou começar mais um vídeo aqui pra vocês E agora a gente vai lá andar nesse pato aqui, ó Vai lá no meio do lago Eu vou ver, eu vou ver se eu vou assustar o Samir, galera Vou fazer um vídeo assustando o Samir, talvez Vamos ver se vai dar certo Ó, ó O Samir tá ali, vou ver se consigo fazer um vídeo Mano, se der pra fazer esse vídeo, vai lá, mano Vamos lá, galera, deixa o like aí e inscreve no canal, beleza? Bora que bora, rapaziada, aqui, ó Tem que ser um colete desse aqui, ó 55 a 110 quilos Você sabe colocar o colete, né? Eu vou falar pra vocês, não sei nadar direito não, hein? Amarra esse bagulho direito aí Acho que é assim, ó Aí, rapaziada, não é pegar aquele barquinho ali, ó Você tá doido? É isso aí, galera Mano, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal O canal do Patrick no primeiro link da descrição Mano, bora pra essa Tá meio difícil? É Já eu volto com vocês Beleza? Já já não é bordo aí Agora vai pegar aquele barco ali, ó Olha lá, eles estão pegando o barco, ó Vamos ver qual que é a... Grava aí, Fred, eu vou gravar Perto vermelho aí, grava aí Pera aí Tá gravando já Vai Já Consegue a barraça? Saber Consegui Rapaziada Eu vou gravar um vídeo muito louco aqui agora Vou dar uma spoilerzinha, vira pra lá Aqui, ó Aqui, ó Olha lá, ó Não ia pegar o pato, mas eu preferi pegar o navio Vamos prender bem isso aqui porque eu não sei nadar direito É Eu também não quero cair ali, não, tá bom É foda isso aí, rapaziada Os caras ali, filho de Deus Galera, isso aqui é baratinho pra você andar, tá? Dez não cada pessoa Baratinho, eu pensei que isso aí vai caro Você que era tipo R$80, cara Aham Depois daqui, nós vamos lá no Relato Garcia Olha aí Ó, ó, eles viram Olha o que que nós vamos ter que fazer Vamos lá, vamos lá saber Bora Bora, bora, bora Ô, vai cair aí, vinhada Vamos entrar aqui agora Vamos ver qual que nós vai ali, ó Meu Deus do céu Vai saber, vai saber, vai saber Vai saber Vai, pode ir Eita, porra Eita, porra, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Frente Calma Vou dar uma volta aqui Ó É foda-seada Mano do céu Agora vamos pra frente, vai Agora vai pra frente, vai Bora Meu Deus Aí você vai controlando o Lê Ah Eita, porra É o Drift Tchau, Drift Nossa Nossa, que da Aí Galera Difícil Pô, mas dá um medo Vai, vai, vai controlando nele Eu não sei controlar isso Eu não sei controlar isso Eu não sei controlar isso Eu tô morrendo e vindo aqui Opa, pra cá Vai pra lá, vai lá, pra lá Vai Nossa Aí Agora vai reto Nervoso Nossa, viada Vai, vai controlando nele Vai pra lá, vai lá Aí Aí, aí Tá pegando Ah, você já pegou A gente já Já pegou Então eu nem preciso Eu não sei viajar Cansa É muito lógico Senão Embarcou 15 minutos Nossa Vai virando pra lá, ó Depois Lá perto da boia Rapaziada Olha onde nós tá Olha onde nós veio Só pra fazer um vídeo Rapaz Olha só Aqui Eu não sei falar isso Não mais que esse colete Olha lá Segura Olha pra lá Olha só Para por que agora Deixa Deixa Tá longe Difícil Pra Parada, hein Ó É Agora Eu acho Ali, ó Será Tem que ficar aí Nossa Agora Ele vai lá Eles já estão voltando Já, viado Já pode virar Vira Vira já Vamos pra ponta Aqui é fundo, hein, viado É Aqui é fundo Aqui é fundo, hein Aqui é fundo, viado Meia volta, marujo Vou voltar agora Senão a gente vai passar da boia Já tô voltando, já Olha lá Olha lá Fazendo a curva aqui Olha o drift, ó Cuidado Nossa, viado Tá pesado Agora ficou pesado Nossa, mano Rapaz, esse barca-punto aqui É, Patrick Rapaz 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 Mano, esse barca-punto Olha Olha Nossa, que foda Isso Vai, vai, vai Vai, tá contra o vento, Patrick Vai, tá contra o vento Vai indo pra lá Vai indo pra lá Isso, tá indo pro lado errado Saber É Que hora que é, Patrick? Vem aí, Patrick Vixe, deixa eu ver Vem aí, vem aqui É, 45 na hora Não, mas vai Já vai indo pra lá Patrick, tá com medo É Eu tô com medo Eu quero sair logo Nessa água aqui Isso é louco Isso aqui é fundo, hein, rapaziada Ah, não Vai indo pra lá Vai indo pra lá Com o piado já tá lá, ó Você tá doido Já tá doendo o pé Já, hein Tá Olha lá Nossa, rapaziada Eu tô com medo Meu Deus Falta sete minutos ainda Olha uma tartaruga Olha uma tartaruga É? Acho que é Peraí, paraí Para o barco, para o barco É uma tartaruga Não, não Vira, vira Vira pra cá Não é tartaruga não, pi Não é? Então vira Vira o barco Peraí Ah, é um pedaço de corda Vira pra lá, sabe? Outro lado Vai com medo, Patrick É lógico Eu quero sair daqui Já tá me dando agonia É isso, vai Ah, agora tá certo Já vamos já Porque o piado já tá ali Falta sete minutos, Patrick Vamos, vamos Ah, falta seis minutos Eu quero sair da água Agora vamos lá pra ponta de lá Eu tô com medo dessa água Não, vamos lá, ó Não, hoje não é? Pagou, Patrick Tem que esperar dar o tempo, Patrick Eu acho que já deu o tempo Não deu, é? Quarenta e cinco Que volta Ah, eu tô com medo dessa água Eu tô passando mal, gente Ai, vamos pra lá Vai, vira pra lá, viado Minha perna tá doendo Eu não tô aguentando Sério Nossa, a perna dói, viado Claro que dói Já tá contra o vento Um barco pesado desse Vai ver o nosso peso ainda Agora vamos ver se o pai vai estacionar certo, hein? Vai, vai, vai Roubaram a minha vaga Cadê a minha vaga? Cadê? Ah, tá ali Vira, vira Cadê a vaga ali, ó? Vamos ver se o pai é o toque agora, ó Vai Vamos ver Vamos ver se o pai é o toque, rapaziada Tem que estacionar certinho Sem bater Você bate nas costas Eu tô com o pé doendo Posso soltar o pé? Deixa que eu controlo agora Vai Pode ir, pode ir Vai, vamos ver Se você sozinho não vai conseguir Vamos ver se é o toque Ai, rapaziada A minha vaga está ali, ó Aqui, ó Tô vendo, tô vendo Vai 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 Nossa, que bagulho pesado Solta o pé agora não, Patrick Vai 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 Vamos ver se é o toque Vai Pode deixar com o pai agora Agora vai? Vou Você não vai conseguir não Conseguiu? Calma Vai Taíra Vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri